Companheiros, andamos nesta luta da instalação da fazenda na zona do Ugua e já se aperceberam que o problema são os acessos. Por um lado os acessos a partir do asfalto até as terras, por outro lado, a partir das terras que nos foram cedidas, abrir as picadas até aos pontos de cultivo e para a instalação do estaleiro. Então o acesso do asfalto até as terras, passando pelo rio Ugua, é precário e então o operativo, o Pedro está lá já há algumas semanas e a logística está no fim. Então tentamos levar comida, bebidas para o homem e para os homens estar lá a trabalhar, mas não conseguimos. Então o vídeo de hoje é sobre isto, um vídeo curto sobre isso. E depois de três semanas, Pedro está praticamente cansado e está chover tanto que não consegue sair de lá. Então teve que optar pela via fluvial. Apenhou uma canoa e meteu-se por cima da lagoa, digamos assim, e foi até o outro lado, da Quiminha, do lado de Catete. O desembarcante da lagoa tem que subir para um caminhão até próximo da pousada, além dos lados da Calomboloca, onde foi então resgatado, digamos assim. Então esse vídeo é para contar estas peripécias e espero que gostem. Vamos colocar sempre aqui coisinhas sobre as nossas aventuras pelas matas do Ugua. Estamos juntos. Grande abraço. Companheiros, assim está a picada, muita lama, intransitável. Passou há pouco um rural. Conseguiu passar umas carrinhas, como assim, essa é uma dina, não passa. Prado, nem pensar. Então temos muito trabalho. Esse é um espaço para arranjar. Estamos a cerca de 15 minutos do rio Ugua. Vim aqui para deixar a logística com o Pedro. A moto levou as coisas. Estou aqui à espera. Estou aqui uma dina totalmente atolada. Totalmente. Então, cheguei aqui e já nem me aventurei em meter lá o pradozinho. Totalmente atolado. Olha. Amados, quase 18 horas, está a escurecer e estamos atolados. Hoje, sábado. Que é 5, 4. 4 de dezembro. Choveu muito, caminho do Ugua. Nem conseguimos chegar ao rio Ugua, porque também, como viram no vídeo, nas imagens anteriores, está... Uma carrinha ficou atolada. Agora estamos de regresso. Está difícil, vamos fazer uma esteira de paus. Vamos fazer uma esteira de paus. Aqui o Beto. O Beto do 40 está a ajudar. Aqui é o motoqueiro que levou a comida para outra margem do rio. Está fixo. Vamos lá ver se consigo sair dessa. Tem que ser, tem que ser, não é? Ok. A cama. A esteira. Está. Está feita. Vamos lá ver se resulta. aqui, para ver se passa por esta, elevação rochosa, aqui. E, está aqui a chuteira. Ok. Vamos ver se os pneus daqui estão bem calçados também. Ok. E, é. Manu, tem mais um aí? Vamos lá ver se vai dar certo, não é? Vamos lá ver se vai dar certo, não é? Vamos lá ver se vai dar certo. E aí. E aí. Ah, oi. Pera, 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 pera Tá filmando ainda? Já tá Com a jiboia, que o que fez matou É, com a jiboia que ele matou Endireta bem Que o que fez matou Ok É, cruza bem a cabeça assim Da jiboia, assim, ok É, engoliu o que? Que é aquilo, catapedra, né? Engoliu o catapedra Agora, estando É, e a Não, e a É, e a Essa é a cabeça dele Enfim Eu tô aqui com o Toninho Hoje Matou um veado Que nós não estávamos a acreditar E agora Matou mesmo Oi A cabeça do gajo Aqui, tá aqui Toninho, é Conveado dele Tá aí Agora lhe venderem Epá Não tem um dinheiro Senão ficaria com ele Já Dá fiche Força, Toninho Coragem! Está fechado! Ja, ja! Quero já aceitar uma vida! Outros aí irem, outros aí virem! Sim, senhora! Êêêê! Lê, povo! Quem tem? Estamos a viajar aqui com as mamães. É muito pescadores, outros a subirem, outros a descerem. Sim, senhor. Não estou sofrimento. Nada, não canto. Como está filmando? O sofrimento de onde eu vim. Em cima do caminhão. Complicado. Depois da vida chata. Olha a vez de subir no caminhão. Na mata. Em cima do carro. No caminhão. Está aqui para dar para o ente. Tem lá que é aqui. Tem lá que é aqui. Trabalho aqui. Não temos como. Estamos precisando de chuva. Tempre frio e vale a pena.